DECODIFICANDO O DNA COM MAIANA ZATES Professora, vamos ao tema da coluna de hoje. Hoje eu gostaria de falar sobre a nossa última pesquisa com o Zika vírus como agente destruidor de tumores cerebrais e que foi publicada na edição especial da revista Vírus. A agência FAPESP já falou um pouco a respeito, mas como é um dos nossos projetos que eu considero da maior importância, eu não poderia deixar de falar também a respeito. Recordando, nosso grupo mostrou pela primeira vez que o vírus Zika destrói tumores cerebrais, principalmente os de origem embrionária, que afetam crianças e são extremamente agressivos. Nós mostramos também que o vírus Zika diminui ou destrói completamente tumores humanos quando injetados em camundongos nude, que são imunossuprimidos, e também em cães que desenvolvem tumores espontâneos muito semelhantes aos seres humanos. Mas a cada descoberta que se faz, abre-se um leque de novas perguntas. Por exemplo, qual é a dosagem ou quantidade de vírus ideal para destruir o tumor? As injeções devem ser repetidas? E sim, quantas vezes? Qual o melhor meio de injetar o vírus? Na região do tumor ou por via sistêmica? Isto é, na região do peritônio? Nós sabemos que o vírus Zika tem um direcionamento para a região cerebral e penetra preferencialmente em células neuroprogenitoras que vão dar origem ao cérebro. Mas este tumor cerebral estiver inserido em outro local do camundongo e não no cérebro. E como responder essas perguntas? O único modelo de camundongo onde podem ser inoculadas células tumorais humanas sem rejeição é o camundongo nude, que não tem sistema imune. E isso limita a resposta a algumas das perguntas, mas ajuda a responder outras. Como vimos na nossa pesquisa, que foi conduzida por Rayane Ferreira e Caroline Kain no Centro do Genoma e Células-Tronco. Uma outra maneira de abordar essas perguntas é através de organóides. Isto é, a partir de células-tronco é possível fazer estruturas tridimensionais com células humanas, mas são experiências laboratoriais, não organismos vivos. E o que foi observado? Em primeiro lugar, nós queremos ver a segurança do método, aplicando três injeções com intervalos de sete dias em diferentes locais. Quando as injeções foram inoculadas diretamente no cérebro, os animais tiveram uma sobrevida mais curta, mas quando foram injetados no peritônio, a sobrevida foi normal. E na realidade isso não deveria ser surpresa, porque com exceção do risco para os fetos que foram expostos ao Zika vírus durante a gestação, a grande maioria das pessoas infectadas não tem sintoma nenhum, diferentemente do coronavírus que causou tantas mortes. E o que foi observado quando o tumor foi inoculado na região da coxa do Camundongo? Surpreendentemente, os vírus não atacavam o tumor. Eles continuaram a se dirigir para o cérebro, ignorando o tumor que não estava localizado no cérebro. Com esse experimento, mostrou-se pela primeira vez que o direcionamento do vírus é realmente para o cérebro e para as células que se dividem muito, que são as neoprogenitoras. As células do cérebro, do feto e os tumores cerebrais, têm em comum o fato de se dividirem muito. E é isso que o vírus Zika gosta, células que se dividem muito, que estão no cérebro. A boa notícia é que quando o tumor estava no cérebro, as injeções sistêmicas do vírus na região do peritônio foram eficientes. Dirigiram-se para o cérebro e destruíram os tumores, aumentando a sobrevida dos animais. E o outro resultado importante foi mostrar, através do estudo dos organóides, que ele realmente acorda o sistema imune e que colabora na destruição do tumor. Qual é o próximo passo? Todos esses resultados são muito animadores, mas ainda faltam pesquisas para poder usar essa estratégia em pacientes humanos. No momento, estamos recrutando cães com tumores cerebrais e vamos tratá-los com o vírus Zika. Antes da pandemia, já havíamos conseguido tratar dois cães com tumores de estágio muito avançado. E houve uma redução significativa dos tumores, com a extensão da sobrevida e sem efeitos colaterais. Diferentemente dos camundongos, entretanto, os cães são de raças diferentes, tamanhos diferentes e podem ter tumores diferentes. Portanto, tratar esses cães será um aprendizado muito importante acerca do potencial do vírus Zika em diferentes tumores. A nossa expectativa é que possamos tratar os cães e, a partir daí, iniciarmos os ensaios clínicos em seres humanos. A professora Maiana Zatis conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zatis